Ontem falamos aqui no Jornal de Pico sobre o Desenrola, o programa do governo federal que busca ajudar pessoas a renegociar dívidas junto a instituições financeiras. Só que ontem mesmo o governo lançou outro programa com o mesmo intuito de ajudar os brasileiros a quitarem dívidas. Esse está sendo chamado de renegocia. Vamos acionar novamente a equipe de reportagem da Júlia Borges. A Júlia vai nos ajudar a entender as diferenças entre esses dois programas. Mais uma vez já tenho posicionada no telão do Jornal de Picos a repórter Júlia Borges que vai nos explicar, Júlia, qual a diferença entre o Desenrola e o Renegocia. Mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde Clebson. Boa tarde a você, audiência do Jornal de Picos. Clebson, há cerca de um mês o governo federal lançou o programa Desenrola Brasil, que é uma forma de ajudar os brasileiros que estão com dificuldades financeiras a limparem seus nomes nos bancos, a saírem da inadimplência. E ontem mesmo o governo federal, através da Secretaria Nacional do Consumidor, juntamente com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, lançaram um outro programa na mesma proposta. Esse programa recebeu o nome de Renegocia, que também é uma forma dos brasileiros renegociarem suas dívidas. E aí muitas pessoas ficam se perguntando qual a diferença entre esses dois programas, qual deles se encaixa melhor na minha necessidade. E a gente preparou todas as informações para você, para sanar todas as suas dúvidas. Acompanha comigo aí na sua tela. Vamos começar falando do Desenrola, que são para dívidas de até 5 mil reais. São apenas dívidas bancárias, a renda da pessoa não pode ultrapassar a casa dos 20 mil reais e as instituições financeiras é que farão contato direto com o consumidor. E o Renegocia, que foi o programa lançado ontem, ele não possui um valor limite, então pode ser uma dívida de qualquer valor para dívidas bancárias e também dívidas não bancárias. Não possui aí restrição de renda e acontece um acompanhamento dos órgãos de defesa do consumidor. Uma outra diferença, Clebson, é que o Desenrola, ele vai se estender até o final do ano, até o mês de dezembro, enquanto o Renegocia é mais um mutirão. Ele vai se estender apenas até o dia 11 de agosto. Então, essas são as principais diferenças entre esses dois programas, programas aí que ajudam o brasileiro, ajudam aquelas pessoas que, por algum motivo, acabaram se endividando a limparem seus nomes, a saírem da inadimplência. Clebson. Uma oportunidade única, né, Júlia? A gente sabe quantas famílias, nesse momento, às vezes, precisam novamente de um empréstimo, querem negociar, financiar uma casa. Agora mesmo o governo federal lançou aí o novo programa do Minha Casa Minha Vida e essas famílias ficam impossibilitadas de, quem sabe, conseguir um financiamento, porque o nome delas está sujo junto a essas dívidas anteriores e, claro, é uma oportunidade única. Ô, Júlia, só que a gente tem uma informação também que esses programas, infelizmente, estão despertando a atenção de criminosos, pessoas usando de má fé, querendo aplicar golpes, utilizando esses programas do governo federal. O que é que você tem de informação para a gente sobre esse assunto? Exatamente, Clebson. É um programa que vem beneficiando e que irá beneficiar ainda milhares de brasileiros, mas sempre aparecem aqueles criminosos que usam de má fé, como você bem colocou, para aplicar golpes. Esses criminosos estão criando links falsos, perfis, sites muito parecidos com os sites do governo, como uma forma de enganar as pessoas para conseguir os dados das pessoas e conseguir, quem sabe, também transações bancárias. É por isso que a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, lançou um alerta para que as pessoas não cliquem em links que não possuam, não são links oficiais do governo e que busquem informações apenas nesses canais oficiais dos bancos. A gente vai acompanhar agora o alerta feito pelo diretor adjunto de serviços da FEBRABAN, o Walter Farias. Em renegociar as suas dívidas dentro do programa Desenrola Brasil, só busque informações dentro dos canais oficiais dos seus bancos para poder aderir ao programa. Quais seriam esses canais? As agências, internet banking ou os aplicativos bancários? Se você for negociar via internet banking, sempre digite você mesmo o endereço da instituição financeira. É muito importante que você não clique em links recebidos por aplicativos, mensagens, redes sociais ou links patrocinados em sites de busca. Faça você mesmo contato com o seu banco e fique atento e não aceite propostas de envio de valores com a finalidade de garantir melhores condições de renegociação de dívidas. Nós da FEBRABAN reforçamos que somente é possível renegociar as dívidas nos canais oficiais dos bancos. Um outro ponto de atenção, a FEBRABAN nunca entra em contato com os clientes ou envia qualquer comunicação para a renegociação de dívidas do Desenrola. Caso receba qualquer mensagem com o nosso logotipo ou logotipo de bancos, você deve descartá-la e entrar em contato com os canais oficiais da sua instituição financeira, como a agência, internet banking e o aplicativo bancário. Fica aí o alerta feito pelo diretor da FEBRABAN. Não acesse links que chegaram por mensagem, através do seu e-mail. Sempre conferir bastante qual é aquele link, conferir se é um link oficial e qualquer dúvida procurar diretamente uma agência bancária. Esses programas surgiram numa ótima oportunidade, né Clebson? A gente vem aí tentando sobreviver de toda a crise financeira que a pandemia nos trouxe, muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam seus empregos e infelizmente as dívidas acabam aparecendo. Então agora esses dois programas, o Desenrola e o Renegocia, surgiram aí como uma forma do brasileiro conseguir limpar o seu nome, conseguir sair da inadimplência. Eu volto com você, Clebson.